Web Rádio Morca Herbert, deixa eu aproveitar aqui ao término do hino nacional e pegar uma palavrinha aqui do Serginho Serginho acho que é um dos representantes mais antigos da torcida do Juventus A Ju Jovem, é a torcida que brincam que tem 12 participantes fixos É verdade isso ou é lenda, Serginho? Isso é uma lenda, que nós começamos com uma Kombi Hoje eu tenho dois ônibus turismo Isso pra mim é tudo lenda Existiu a Kombi e tal Se voltar pra primeira eu vou pôr a Kombi Que vai ser um patrocinador nosso, você entendeu? Que eu vou comprar a perua Se voltar pra primeira, né? A expectativa é boa Vamos Juventus subindo este ano O ano que vem disputa a dois E em 2014, ano de Copa do Mundo Já estaria na primeira divisão E aí, se Deus quiser, tem um campeonato brasileiro também na Série D, né? Que se for pra um é Série D Tem ainda a Copa Paulista A Copa Paulista, tudo isso aí E vale lembrar que a Copa Paulista dá vaga na Copa do Brasil O caminho mais curto para a Libertadores Exatamente Aí nós vamos lá, rumo ao Tóquio Obrigado, Serginho Prazer imenso ter aqui você, viu? Obrigado, um abraço pra todo mundo aí, tá? Tô à sua disposição Obrigado, Serginho É com você, Herbert É isso aí, rumo ao Tóquio, tô junto também Web Rádio Morca O Wagner Herói Tem mais um aqui, ó O Sérgio, que é da Ju Jovem, também quer falar Triste, hein? Triste porque o time caiu Na minha opinião, caiu Tão falando que depende da resultado Acabou, pra mim acabou O time caiu pra terceira divisão Mas mesmo assim a Ju Jovem vai continuar junto com a Juventus Vai O Ju Jovem é 30 anos em tradição Estatuto Tem tudo Tudo pra crescer, você entendeu? É uma É uma É uma É uma torcida que é dos Juventus mesmo Tá aí o Sérgio, que é o presidente da Ju Jovem Tchau